E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E estamos aqui pra continuar o nosso Master League com o nosso Ceará, certo? Com o nosso vozão da massa. E hoje a gente tá aqui pra terminar a nossa primeira temporada. E pra próxima temporada aí agora é pra jogar a Série A. Tô bem contente, bem empolgado com isso. Fiquei bem feliz que o nosso time entregou nesse campeonato, que ele entregou essa temporada. Então eu tô bem animado pra gente jogar a Série A e ver como é que esse time vai se desenvolver lá. E quem vai vir pra completar o nosso time, certo? Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são os últimos jogos e como vai ser o planejamento do vídeo de hoje, certo? Então bora lá. Bom, hoje é basicamente só o encerramento de verdade do campeonato. A gente tem as últimas três rodadas contra o Mirassol, contra a Ponte Preta e contra o Tombense. Lembrando que a gente já foi campeão. Então são partidas só por tabela, pra gente fazer mais pontos, pros nossos jogadores fazerem mais gol. Então é isso. E depois que passam essas três partidas, a gente vai ter, lógico, né? Que o final da temporada aqui não vai ter nenhum jogo e tals. E aí conforme o tempo for parando aqui, eu vou procurar algumas dicas de vocês. Quem sabe já negociar com alguém, já deixar algum jogador engatilhado aqui. Já separar mais nomes pra gente começar a negociar. Pra gente chegar com alguma coisa pra próxima temporada, certo? Então vem comigo que vai ser sucesso. Então bora lá. Bom, tô com o meu time montado aqui, rapaziada. Tô com o meu time escolhido pra enfrentar o Mirassol fora de casa. E é isso. Bora lá. Tentar fazer golzinho com o nosso time. Melhorar nossas estatísticas. Fazer mais pontos e tudo mais. Porque, cara, não tem mais pressão, né? O pai já foi campeão. Mas sabe o que tem pressão aqui? Pressão pra você deixar o like, irmão. Deixa o like nunca? Qual é que é a sua, paizão? Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia. Sete e meia da noite aqui no YouTube, cara. Então não perde tempo. Se inscreve aí. É conteúdo diário pra você assistir. E se divertir, tá bom? Então, não esquece também, sabe do que? De me seguir nas minhas redes sociais, pô. Essa grande gente vai ter na descrição. Não esquece da Centauro também. Temos um cupom de desconto lá. Matheus Plante. Você vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, só maravilha, né? Show! Então, beleza. O bolão do Jean-Carlos. Marinho trouxe pra dentro. Tentou o passe pro Jean-Carlos. A bola não chegou. Mais uma bola pra frente. Olha pra área. Faz o cruzamento. Faz o corte. Opa! Vai chegar. Ah, agora ele chegou também. O que é isso aí, Luciano? O que é isso aí, pô? Boa bola. Gente, não saiu legal. E que o passe também não foi bacana, né? Mas tudo bem. Seguimos. 0x0 no primeiro tempo e a gente tá jogando bem. Então é um jogo equilibrado, vai. Com a gente um pouquinho melhor. Mas é um jogo equilibrado. Duas defesas apenas feitas pelos goleiros. E o primeiro tempo termina 0x0. A bola tá rolando. Segundo tempo. O cruzamento do Marinho. Horrível cruzamento do Marinho. O campo de ataque. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Usou a habilidade. Bolão. Agora acerta, hein, Marinho? Acertou. Gilberto chegou de peixinho. A pasta joga pra longe. Limpou por dentro. Maluca se eu golar, sim. O goleiro foi atrapalhar mesmo esse gol? Oh, que sacanagem, pô. Olha esse gol. Olha esse gol. O goleiro foi defender. Ele foi buscar. Toma de cabeça. Na linha. Joga pro longe. Olha o Jean Carlos. O passe não era pro Bruno Rodrigues. Era pro... Era pro Gilberto e esse passe. Pô, tá saindo tudo errado os passes que eu tento fazer aqui. Ah, vou ser obrigado a fazer esse gol, né, rapaz? Eu achei que tinha sido. Um chute pra fora. Maluco. Eu achei que ela tinha caído dentro do gol. O ângulo ali, o ângulo da câmera me enganou. Bola esticada. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Não, 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 não. Ivan, o milagre. Depois da minha zaga errar, Ivan salva a gente. Bolão pro Galcena. Oh, pênalti. Ah, mano. Mentira. Péssimo chute. Pô, o cara deu um tapão ali na cara do Leo Senna e a gente não deu nada, mano. Olha aí, olha aí, olha aí. Como é que você negou, mano? Puts. Cagado, hein. Pô, mereceu esse gol. Pô, já que não marcou o pênalti, o jogo podia deixar pelo menos eu fazer esse gol. Me roubou um pênalti, né? Pô, impressionante. Impressionante o quanto esse jogo rouba. É impressionante. Bom, tô com o meu time montado aí pra enfrentar a Ponte Preta. Tamo jogando em casa. Eu acho que depois que a gente foi campeão, a gente não ganhou mais no campeonato. Não sei. Eu acho. Mas acho bom a gente rever isso aí. Porque por mais que, ah, não sei o que, já foi campeão, mas é bom ganhar também, né? Então vamos ver se a gente ganha aí, rapaziada. Vamos ver isso aí. Bom, já estamos aqui. Castelão. O que vai lá? Nossa. Eu já falei, caraca, você foi um dos passos mais bonitos que eu já acertei, mas eu não acertei, né? O lateral me atrapalhou. Mas quase que acerto. Ué. Janderson. Janderson. Romulo no cruzamento pro Gilberto. A cabeça da firme. O goleiro ainda resvalou nela, mas não conseguiu fazer a defesa. Bem demais. Gol do Ceará. A cabeça da firme, consciente. Sabia o que estava fazendo. Testar firme. Testar firme. É isso aí. Vambora. Belo cruzamento do Romulo, inclusive. Vale ressaltar. É, o goleiro tentou, mas não teve como, né? Deu a famosa frangada, né? Não consegue, né? Ó o Vitor Hugo. Mano, o Vitor Hugo já fez algum gol pelo meu time. Não lembro. Agora eu estou falando de verdadezinha mesmo. Não lembro se ele já marcou pelo nosso time. Ou não. Boa, Leocena. Que roubada de bola. E saiu levando, e saiu levando. Mas esse Vitor Hugo também... Qual é que é? Bom jogador, mas... Não sei se é muito bom. É bom, mas não é... Muito bom. É bom. Mas não é muito bom, mas é bom. Não sei o que falta, mas falta algo. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Ai, ai, ai. Um pouquinho... Um pouquinho mais fraco. Mais uma bola esticada. Agora acabou, né? Primeiro tempo. Beleza. 1x0 o gol do Gilberto. Aos 6 minutos. Vai dando uns 13 pontinhos para a gente. Conseguimos, né? A gente dominou o jogo. O jogo foi todo nosso. Podia ter até mais essa partida aí. Está uma partida tranquila para o Ceará. Está uma partida tranquila para o Ceará. De boa. Espero vencer esse jogo. Porque se a Konami inventar... De dar um gol para a Ponte Preta, eu vou ficar nervoso. Porque o jogo é todo nosso, mano. E agora? Agora fez, né? Vamos! Mano, o Gilberto briga muito, né, mano? Que jogador bom, mano. Toda vez que eu contratei o Gilberto na minha Liga Massa, eu nunca me arrependi. Caraca, mano. É impressionante como... Aqui no videogame ele é simplesmente só um craque. Assim, absurdo, pô. Não que na vida real ele não seja um craque. Mas é que no videogame ele é muito além do que ele é na vida real, tá ligado? Tá bom, na vida real ele não é um craque. Ele é um bom jogador. Mas no videogame ele é craque, pô. Tipo assim, um monstríssimo sagrado, tá? Monstríssimo sagrado. Caraca, joga demais, mano. Impressionante. Acho que tá quase acabando o jogo. A gente tá 88 já. 89, ó, no caso. Ufa, Richardinho. O cara não cansa de fazer milagre. Ele e o Ivan não cansam de fazer milagre, né? Impressionante esses dois goleiros que a gente tem. Quero ver se eles vão operar milagres assim na Série A. Quero só ver. Que eu vou precisar. O que foi? Ah, foi falta dos caras? Não foi, mas tudo bem. Ali eu não vi falta de ninguém. Nem minha, nem dele. Mas é que a gente se marcou, né? Quem sou eu também, né? Quem sou eu também. Então deixa aí. Deixa acontecer. Deixa rolar. É isso. Ganhamos porque a gente mereceu. Seguimos. Vai conseguir pontuar novamente, né? Voltar a pontuar. Caraca, a gente só tomou 16 gols, mano. Na temporada 16 gols, mano. É muito pouco gol. É muito pouco gol. Mano, mas nossos goleiros também. A defesa é muito boa. Os goleiros muito bons. Caraca, pior que a nossa defesa não tem nomes assim extraordinários, não. Nomes comuns. Bom, beleza. Tá aí meu time pra jogar com o Tutombenci. Nossa última rodada aí do campeonato. Jogando aí na nossa casa, com a nossa torcida. É isso. É ganhar pra poder comemorar. Terminar bem a temporada. Conseguimos nosso objetivo, que foi o acesso pra Série A. Então é isso. Vamos comemorar nessa partida. Vamos festejar. Bom, tamo aí. Castelão. Como eu falei, né? Jogando de frente com a nossa torcida. Só alegria. O time já foi campeão. Só pra confirmar aqui a nossa última rodada. Fazer uma ótima apresentação pra nossa torcida. E vamos que vamos. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. No fim dessa partida aqui eu tenho que lembrar de ver se o Vitor Hugo marcou algum gol. Eu ia ver isso agora, depois da última rodada, da última partida, mas eu não lembrei. Olha, achei que ele ia fazer agora, hein? Mas tá difícil pra tu, hein, Vitor Hugo? Tá difícil pra tu. Eu acho que ele não fez gol ainda, não. Pelo nosso time. Não lembro. O que foi? Ah, não é possível. Ele não vai dar essa falta, né? Nem foi falta. Nem foi nada. Ele não vai tomar o gol agora, pô. Fica vendo. Me fala se não foi muito quase. Me fala se não foi muito quase. Mas acho que o Ivanha conseguiu fazer um milagre aí. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar no meu goleiro, né? Um fazedor de milagre. O meu time veio numa preguiça pra jogar esse último jogo do campeonato, que é Bo-be-ra. Mano, parece que esses caras estão todos dormindo em campo ainda. Te juro. Que soninho que os caras estão. Todos, todos. Não se salva um nesse time. Nessa partida aí. Nossa, mas os caras estão na canseira. Estão num... Numa preguicinha. Que é impressionante. Mais uma bola esticada. Caraca, que girada. Nossa, meu. Nossa. Olha o Tite como tá indo fora. Vem comigo. Seria essa a volta por cima do Tite? Gol do Ceará. Mostrando que ele, sim, pode ser um bom treinador. Não sei também, né? Me falem vocês aí. A campanha do Ceará foi incrível. Não sei. Belo gol de Nicolás. Belo gol de Nicolás. Como é que aquela frase que você criou no... Ih, teve falta marcada, rapaziada. Perigosa falta, hein? Ih, eu não tenho nenhum cobrador. Eu vou tentar cobrar essa foto com o Vitor Hugo, que eu vou fazer o gol com o Vitor Hugo, irmão. Fala, duvido. O cara não me ajuda também, hein? Achei que ia sair agora o gol de cabeça. Eu me deixei enganar, rapaziada. Eu fiquei iludido. Quando eu vi o zagueirão subindo ali, eu falei, nossa, subiu mais que todo mundo. Vai ser gol. Ele me cabeceou daquele jeito ali. O que eu posso fazer, né? Qualidade do homem, vocês viram? É. É com esse time aí que eu vou pra Série A, rapaziada. Tão confiante? Ai, Nicolás. Ai. Toma. Quem acompanha aí o... O Ceará? Eu acho que esse Nicolás era do Goiás. Antes ele era do Goiás. Antes ele era do Ceará. Mas enfim. O Nicolás é brabo assim na vida real também? Ou é só no videogame? Porque não é um jogador que eu escuto falar muito, pô. Né? Não é aquele jogador que você vê e fala assim, pô. Nicolás está destruindo, jogando tudo. Que incrível. Que jogador osaço. Ou é só ir no videogame que ele está sendo brabo? Me respondem isso aí. Fiquei curioso agora porque eu realmente não conheço, pô. Tipo assim, eu sabia da existência dele. Mas... Caraca, adiantou a bola pra caramba o Varlê ali. Perdeu o time do chute. Mas acabou errando o passe. Boa bola. E tá lá o Nicolás. Ate tranque dele. Se o Vitor Hugo não faz gol. O Nicolás broca e broca, filho. Gol do Ceará. É aquele atacante. É ele mesmo. O atacante é atacante. A bola chega e ele broca. E eu realmente tô curioso pra saber se esse cara é brocante desse jeito na vida real também. Procurar os números dele no Transfer Market. No SofaScore. Bruno Rodrigues. E o Vitor Hugo. Vai bater cruzado. A bola que sobrou. Vitor Hugo. Como é que não faz, paizão? Como é que não faz, paizão? Como é que não faz? É lógico que faz. Deve ser no rebote? Sim. Vai, fez. Ó, boa partida do meu time. 4x0 aí no Tom Benz. Como eu falei, né? De frente com a nossa partida. De frente com a nossa torcida. Uma partida pra comemorar. Uma partida pra festejar. Vamos comemorar. Vamos festejar. Vai, vem. O tapa que ele dá. Onde ela entra? Que passe. Que gramado. Que gramado. Você viu que ela ainda dá uma pula aqui. É, pô. Um golaço mesmo. Golaço, golaço. Vai, termina aí, visão. E acabou. O árbitro apita a fim de jogo. É isso. E aqui se encerra o Campeonato Série B do Brasileirão. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as representações. Parabéns pro nosso Ceará. A gente montou um time muito bom, muito competitivo aqui pra Série B. Não sei se esse time vai conseguir ser competitivo dessa forma na Série A. Mas acredito que tem condições de brigar, sim. E com alguns novos reforços aí. Com alguns outros novos nomes. Acho que a gente consegue ficar mais forte e mais competitivo. A gente jogou bem pra caramba. De fato, foi uma partida, sim, pra, né, guardar na memória. O Nicola jogou tudo que sabe. Tem um Hattrickson de bobeira. E é isso. Terminamos em primeiro com 77 pontos. 24 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. 50 gols marcados. A gente terminou, inclusive, como um ataque... O terceiro melhor ataque? O quarto melhor ataque ali. Empatado com o Juventude também, né? Que fez 50. Aí teve o Novo Horizontino que fez 53. O Atleta de Goianiense fez 52. Chapecoense, 51. E a gente e a Juventude com 50. Mas vale lembrar que a gente só sofreu 16 gols, mano. A solidez defensiva desse time com certeza é o ponto forte. De 16 gols. Isso, vale lembrar, passa muito pela mão dos nossos goleiros. Richard e Ivan, sem dúvida, salvaram a gente em diversos jogos aí da gente não tomar mais gols. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Time da temporada. Conta com o Jean Carlos e o Leo Senna do nosso time apenas. Poderia ter mais jogador do nosso time aí. Teve mais jogador dando aulas aí, hein? Mbappé foi o melhor jogador do ano. Ah, que melhor jogador do mundo? Nada. Sai daí. Um final fantástico. A pior da série B será que o amorou acesso hoje com a torcida cantando até ficar rouca. Depois da cerimônia da premiação, os jogadores continuaram a festa no vestiário. Com muito champanhe e pra variar, mais cantoria. Tão vivendo, rapaziada. É, o Vitor Hugo fez o primeiro gol ali naquele jogo mesmo. A gente tinha dado 3 assistências. O maluco é brabo. Jean Carlos, 9 gols, 9 assistências. Muito completo. Nicolas com 15 gols e 3 assistências. Em 18 partidas, ele participou de 18 gols diretamente. Ou com assistência ou com gol. Bravo. Bruno Rodrigues, um ponta bem participativo. Com 4 gols e 5 assistências. Gilberto com 9 gols e 2 assistências. Muito bom. Caraca, muito legal ver essas estatísticas aqui. Olha que doideira. O jogador que... Olha, mano. O Jean Carlos, ele dominou 3. 3 aspectos do nosso time. No ranking de drible, ele ficou na frente. Com o jogador com mais drible concluído, né? Ele tentou 275 e acertou 253. 92% de acerto. A gente teve no ranking de passes. Ele também acertou muito. Ele tentou 346 passes e acertou 275. Foi 79% de taxa de sucesso. Passes recebidos também. Ele dominou as estatísticas com 454 tentativas e 358 acertos. 79% de taxa de sucesso. Ali no chutes, ele tá ali em segundo. Chutes e gols, né? Porque ele chutou 36 e fez 9 gols. O Nicolas chutou 45 e fez 15. O Gilberto chutou 21 e fez 9. O Marinho chutou 11 e fez 5. O Bruno Rodrigues chutou 19 e fez 4. Disputas aéreas vencidas. Thiago venceu 42 disputas aéreas. Desarmes com sucesso. 96% do Lucas. 87% do Thiago. E 59% do Leocena. Engraçado que o Leocena aí nessas estatísticas de desarme, ele é o único meio campista, né? Bom, o campeonato terminou com o Palmeiras sendo campeão realmente. O Fluminense ficou em segundo. Corinthians em terceiro. E Botafogo em quarto. Cruzeiro voltou. O Bragantino voltou. Quase que o Vasco vem também, hein? O América Mineira aí também tava querendo vir. Aí o Nicolas quase que foi artilheiro ainda. Ele perdeu um pouquinho de espaço depois que o Gilberto chegou. Mas ele ainda assim quase conseguiu ali uma artilharia. Ficou em terceiro lugar. Com 15 gols marcados. Olha só, rapaziada. Aqui me recomendaram esse sorriso do Bragantino. Bragantino seria uma boa. Mas o preço dele é... Sei lá se a gente vai conseguir bancar isso aqui de alguma forma. Talvez a gente contrate por empréstimo. Não sei quem é que sai, quem fica do nosso time agora. Mas vou colocar no meu jogadores listados. Pode ser um bom nome. Olha só, galera. Aqui me recomendaram o zagueiro Nino aqui do Fluminense. Pô, seria uma boa, hein? A gente ia ficar com um zagueiro nervoso na nossa zagueira. E outra coisa. Eu tava vendo aqui que dá pra nós tentar fazer essa troca aqui com esse Léo Santos aqui, hein? Tipo assim, é uma troca que faz sentido? Assim, tecnicamente não. Mas se o Fluminense aceitar, problema dele, fi. Olha eu ligando aqui, ó. Olha, olha, olha. Eu ligando aqui. Tô muito ligando. Olha uns bônus aqui. O salariozinho dele é altinho, né? Mas... Né? Eu acho que a gente vai ganhar um bônus aí porque a gente foi campeão. Aí eu acho que se pá, dá pra fazer a boa. Mano, aqui me recomendaram o Ângelo. E cara, realmente... É um jogador que eu acho que eu vou tentar. Porque olha só o preço dele. Tá maluco. Ponta direita. Dá pra... Ah, só dá até pra gente trocar em alguém aqui, hein? Que doideira. Dava pra trocar aqui. Mas aí o Janderson ainda é mais caro que ele. Se a gente vender, a gente ganha mais dinheiro vendendo o carinha lá do que coisando coisa do negócio lá. Vou tentar já negociar aqui com o Ângelo. Vamos ver qual é que vai ser a dele. Caraca, eu fui procurar o Rodriguinho aqui que me recomendaram. E tem seis Rodriguinho no jogo. Eu tenho dúvida entre esses dois aqui. Qual desses dois é? Se é esse Rodriguinho aqui, o veterano aí. Ou se é esse Rodriguinho do São Paulo. Esse aqui no caso. Não, é esse aqui não. É esse daqui. Tô em dúvida desses dois. Eu acho que é esse daqui. Mas eu não sei também. Então me fala aí nos comentários. Eu sei que me recomendou o Rodriguinho. Que foi... Gardênia Ribeiro. Me fala aí qual dos dois que é. Tá bom? E eu vou tentar fazer uma negociação aqui com esse Júnior Urso. Mas eu não consigo. Ele já anunciou a aposentadoria. Não podemos fazer oferta porque ele já anunciou a aposentadoria. Mio rapaziada. Ô, alguém aí tem ideia de que se esse Rômulo aqui é um cara interessante pra gente negociar? Porque, mano, daria pra gente colocar ele como uma negociação aqui com esse Kleber aqui, hein? Mano, ele tem uns números bons ali de overall e tudo mais. Mas também não sei qual é que é a dele. Se ele é o brabo. Eu vou tentar negociar com ele aí vocês me falam. Se vale a pena ou não. Eu vim pra cá pra ver o... O Canobio. Mas ele é 22 milhões, pô. Pouquinho caro ele, né? De bobeira. Olha só, galera. Eu vim pra cá pra ver esse Alan Pereura aqui que tinha me recomendado. Mas aí eu vi esse Raniel aqui, hein? Olha, baratinho, rapaziada. Dá pra nós trocar ele aqui num Luiz Otávio aqui da vida. Não, dá pra gente vender o Luiz Otávio e contratar ele. Isso aí é muito mais em conta. E aí, hein? Eu acho que isso é uma boa. Eu vou colocar meus dores listados aí e vocês me falam. Ô, Rami. Recomendaram esse Vanderlan aqui do Palmeiras também. 76 de overall. E só custa 220 milhões? 220 mil, quer dizer? Milhões? Não, pera aí também. Ele é o quê? Lateral direito ou lateral esquerdo? Quem são nossos da lateral esquerda? Danilo Barcelos. E esse formiga tem o Everton também, né? Que a gente contratou, eu acho. Ou é outro? Ah, sei lá. Tanto faz. Enfim. Precisamos de um lateral esquerdo, né? Porque esse William Formiga aqui, pelo amor de Deus, né? E ele é muito caro. Nossa, eu vou tentar contratar esse Vanderlan aqui. Tô nem vendo. E colocar aquele Formiga pra jogo, né, fi? Ah, a gente tá com o Reinaldo aqui também emprestado. Pode crer. Falar em empréstimo. Quando é que acaba o empréstimo dos caras? 6 de 21. 6 do 21 também. 6 do 21. É, esse daqui já acaba agora, desse meu zagueiro, pô. Que cagada, hein? Esse cara que tava bom, hein? Eu vou colar no meus dois listados. Qualquer coisa eu trago ele de volta. E aqui também, 6 de 21. Beleza. Olha só, rapaziada. Me recomendaram o Watson aqui. Muito bom. 76 de overall. E só custa 550 mil, pô. Brabíssimo. Colar no meus dois jogadores listados pra gente poder ir analisando isso aí com o calmo. Mas gostei. Achei interessante. Olha só, galera. A gente podia dar uma investida nesse Wesley aqui, nesse Artzon, né? Pro nosso time. São dois jogadores muito baratos e muito bons. Bem jovens. Interessante. Esse André aqui também ia ser uma boa, hein? Pro nosso time. Vamos ver o que a gente faz aí. Esse Raniel aqui. Achei de goleiro, né? Está bem. A gente tá com o Richard e o outro doidão, né? E talvez ficar em definitivo com o Ivan. Também ia ser uma boa. Vai ser uma formiga aqui pra venda, hein? E quem mais que tinha que ser aí de ir pra venda também? E de arrastar pra cima? Esse Janderson aqui? Que eu ia botar de arrastar pra cima? Acho que é, hein? Neuções com o Vanderlan encerrados. Ou qual foi? Nada a ver. Ó, o Nino recusou. O Ângelo aceitou. Sobre as negociais para contratar o Romulo. Ele aceitou a oferta. Como assim, Romulo? Que Romulo? O Romulo já não tava no nosso time? Eu tentei contratar um outro Romulo? Ah, foi o atacante aqui que a gente tentou trocar no Kleber. Pode crer. Então, o Ângelo aceitou. O Vanderlan não aceitou, né? Sacana. O Nino não aceitou por quê também? Tá de bobeira, hein? Esse Romulo aqui, eu não sei se eu vou contratar ele agora ou não. Porque eu vou esperar mais um, né? Uma dicasinha de vocês aí pra me falar se eu contrato ele ou não. Não sei se ele é brabo. Vai que ele não é brabo. E se ele for ruim? Ah, é zoado, né? Esse pai é mais jogo vender esse Kleber aqui. É porque ele também não custa muita coisa também, não, né? Se não eu ia falar, era mais jogo vender o Kleber e tentar contratar o Arthur Cabral. Mas acho que vai dar no mesmo. Aí vai ter o jogo de despedida aí. Os caras vão se aposentar. Esse é o William Formiga V do Xangai. Aí, ó. Kashima Andres quer tratar o Janderson por empréstimo. Não, mas eu não quero vender ele por empréstimo. Eu quero vender ele em definitivo. Tá maluco? Ele tá por de transferência. Ah, ele tá... Mas é porque ele tá pra empréstimo, né? Fica difícil também, né? Eu também não tô me ajudando muito aqui. Ou o Quaresma já vai de arrasta pra cima, né? A gente tá negociando com quem? Ah, mas é com o Ângelo é ponta direita. Mas aí o Jand... Aqui vai o Janderson. Aí vem o Ângelo. Aí aqui o Ricardo Quaresma vai. E vem quem? A gente tá tentando vender ele por... Trezentos. Ponto esquerda. É o Wesley, pô. Aqui, ó. Trezentos. É esse aqui, ó, paizão. Não tem nem como. Mais brabo de todos aí, ó. Aqui, ó. Esse é o DJ Arana. Mais brabo. Aqui, ó. Como é que não vem? É esse aqui mesmo, paizão. E aí tão tentando levar o Formiga, né? Ali, que eu já vi. E aí já vem esse doidão aqui. Mano, tem que vir, pô. Não é possível. Se você falar que não... Ah, que eu não vou ir, eu já vou ficar meio nervoso já com você. Mano, tu não vai me querer ver nervoso, fi. Tentar trocar o Nino de novo lá no doidão aqui. Vai dar certo isso. Troca aqui e tem que dar certo, pô. Ó, tá falando assim. Ele gostaria de vir pro seu time. Então, por que que ele não veio, então? Ele gostaria de vir e não veio por quem, então? Ah, doidão. Tá de dois papo comigo? Ah, o cara tá de dois papo comigo, rapaziada. Ou dá pro Xangai pagar um pouquinho mais aqui, não dá não? Doizinho? Ah, se paga doizinho, fi. E eu fico feliz, hein, se paga doizinho. E quem tá se aposentando? Agüero. D'Alessandro. Fernandinho. Wayne Rooney. Kolarov. É, dos que eu conheço é esse. Se eu também não jogo essa partida, pra mim, tanto faz essa partida aí. Zero a zero, pouco me interessa também essa partida aí. Pra mim não faz diferença nenhuma. Olha esse maluco legal, pra mim da Ásia. Olha a cara dele. Nem merecia isso aí, mano. Cara de quem joga mal. Impressionante. Objetivo da temporada. Revisão no final da temporada. Você tem que tá feliz comigo, né? Atingimos nossos objetivos com estilo. Já estou prevendo coisas boas para a próxima temporada. Óbvio. Olha o meu trabalho também, perfeito. Subindo no ranking. Nesson Kwezer, como assim, pô? Vanderlan recusou. Caraca, o Nino Vander... Ó. Xangai quer contratar o cara por... Ô, como assim esses caras aí... Ô, vocês estão... Ah, estão de sacanagem comigo. Não é possível, pô. Rafael Veiga ganhou o prêmio. Caraca. Fala dele agora. Só funcionando na Chapecoense, na Amiança. Renovação de contrato. Bônus aí, ó. Recebi, ó. 4 milhãozinho. Ah, agora dá pra fazer loucuras agora. Mais ou menos também, né? Tá, eu vou tentar... Mano, não é possível. Você vai ver aqui. Tá me tirando, pô. Tá me tirando pra maluco. Vou pagar a rescisão desse doidão aqui. Quero ver se ele não vai aceitar vir agora. Pô, tá de loucura comigo, doidão. Tá me tirando pra maluco. Pô, tá achando que eu sou o quê? Não, e esse Nino aqui? Vai vir. Ah, vai. Não é possível. O cara só não aceitou vir pro meu time. Ele não ficou impressionado com a nossa proposta. Ah, não ficou, não? Esse Wanderlán aqui também tá me tirando onda também, né? Vou apagar a rescisão dele aqui. Quero ver se não vai vir também agora. Agora vai ficar de loucurinha agora, né? Vai ficar... Ai, caraca. É, paizão. Tô de brincadeira, não. Achou que eu tava brincando. Bom, então o bagulho vai ser o seguinte. Acho que eu vou fechar com esse Ângelo aqui. Eu tô... Ah, mas não chegou proposta, né? Pelo... Pelo Janderson. Pô, acho que é mais jogo eu vender esse Varley aqui do que vender o Janderson, hein? Se pá, hein? Ó, tô sendo como? Vislumbrado. Vários times. Mas eu vou continuar... Aqui no meu... Ceará. Contrato planejado aí, ó. Bom, de qualquer forma eu vou ter que vender alguém daqueles meus... Daqueles meus pontas, né? Então eu vou trazer o Ângelo logo. Não vou ficar nem enrolando muito. Já vem logo, meu mano Ângelo. Já quero ver uma apresentação já. Quero trocar de temporada já com... Uma surpresa no time. Caraca, eu cruzei ele pra série... Pra série B de novo, mano. Ô, palhaçada. E tá aí, ó. Ó o Ângelo aí, o homem. Já começamos o ano. Já começamos a temporada já mostrando que a gente vai vir pra brigar, pô. Mas ele vai ficar com o blá 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 aí. Não tô afim também, né? Vou esquipar essa cena aí. Objetivo da temporada. Eu quero uma vaguinha pra Libertadores. É o mínimo. Deveríamos focar em sexto colocado, não? Precisamos terminar a parte de cima da tabela. Deveríamos focar em vencer o campeonato. Vencer o campeonato não vai ser fácil, né? Ah, vou colocar que eu vou tentar vencer o campeonato. É isso. Ah, vou tentar. Tá ligado? Se der ruim... Se der ruim, der ruim. É isso aí, pô. Aí, pô. Não falei que o Wesley ia aceitar vir? Ele ia aceitar por bem ou por mal. Nino recusou e o Vanderland também. Aí é fogo. Mas esse aqui eu já consegui. Esses outros dois aqui eu vou conseguir depois. Mas eu vou conseguir. Ah, não sou doido, Fih. Como é que não consegue? Tá achando que eu sou o quê? Que eu sou... Trouxa? Mas isso aí fica pro próximo episódio, rapaziada. A gente vem pra tentar mais negociação. Tentar novamente esses jogadores aí que a gente tentou e não aceitaram. Mas agora eles vão aceitar. E vamos ver qual é que vai ser. Certo? Então eu espero mais dicas de vocês aí. Espero mais nomezinhos aí. Mais recomendação de jogadores aqui pro nosso... Ceará. Pro nosso vozão da massa. Lembrando que agora a gente tá na Série A, né? Então a gente precisa de um time bem forte, bem consistente. Pra gente conseguir brigar. Lembrando que a gente colocou o objetivo da temporada de ganhar o campeonato, né? Então a gente precisa de um time forte. Então eu conto com a sua dica. Conto com a sua ajuda pra gente formar o time mais incrível do planeta. Show! Então tamo junto demais. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que tenha curtido. Se gostou já sabe, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Espero te encontrar aqui nos comentários e no próximo episódio. Eu sou o Matheus e eu... Fui!